Gamificação é uma abordagem que utiliza elementos de jogos em contexto de não-jogo e se diferencia da aprendizagem baseada em jogos justamente por não ser uma metodologia, ou seja, não tem um passo a passo específico para se dizer que eu estou gamificando aquele meu momento de aula, meu momento de ensino-aprendizagem. E aí quando se fala em jogos, eu já me lembro do Banco Imobiliário, que é um jogo de tabuleiro, e fala um pouco sobre o mercado imobiliário, onde existem compras e vendas de alguns terrenos, de hotel, de casa, de apartamento, e a gente mexe com o dinheiro também de mentira. E aí, por trás desse jogo do Banco Imobiliário, existe todo um aprendizado sobre o mercado imobiliário. Mas se um adulto, naquela época era criança, virasse para mim e falasse, olha, agora eu vou te ensinar sobre o mercado imobiliário, e vou me ensinar o que é o conceito de fração, de lucros e dividendos, ou bônus e ônus de ação, eu provavelmente iria virar para esse meu adulto e não iria querer falar sobre essa temática. Então, percebendo que, através de um jogo, pessoas ficavam motivadas e engajadas para aprender sobre, às vezes, temáticas mais complexas, lá no início, algumas indústrias mais voltadas para o marketing perceberam, e aí resolveram, então, trazer esses elementos de jogos para dentro das incorporações e treinamentos corporativos. E agora, hoje em dia, muitos e muitos locais utilizam, principalmente em treinamento corporativo, ou agora dentro de escola, de instituições de ensino, utilizam também elementos de jogos para poder gamificar e trazer a motivação, que é o principal termo quando se pensa em gamificação, em um processo de ensino-aprendizagem. E eu separei aqui quatro elementos de jogos que motivam e engajam, e que você pode utilizar para incluir na gamificação da sua aula. O primeiro dele é o avatar. Então, se a gente vê em algumas redes sociais aí, que cada pessoa que utiliza aquela rede pode criar um avatar seu, com desenho, de uma forma mais lúdica, com roupa, com coisas coloridas, e isso faz com que as pessoas se engajem e se motivem a utilizar aquela rede social, às vezes expressar alguma ideia, alguma opinião, algum sentimento, através do avatar. O segundo elemento seria a narrativa. Então, é super importante, quando vai pensar na gamificação, se criar todo um cenário, uma narrativa, que converse, se conecte também com os estudantes, que faça um sentido aquela narrativa, aquela temática para aqueles estudantes. E aí, eu vou trazer um exemplo aqui, que não é meu, mas de uma colega, que trabalhava em uma ONG, que ensinava inglês para crianças em situação de vulnerabilidade. E aí, para ensinar o inglês, eles pensaram em trazer o elemento do Pokémon, que era uma temática que fazia sentido para aquela turma de crianças, e aí, toda vez que as crianças acertavam algum artigo, algum pronome, algo relacionado ao objetivo daquela aula, as crianças ganhavam uma Pokébola. E, ao final daquele módulo, daquele período de aula, as crianças poderiam trocar esse Pokébola por Pokémons. E aí, tudo estava envolto naquela narrativa, o cenário da aula, o próprio elemento, o que as crianças ganhavam ali de lápis, de borracha. Então, todo o cenário, ele foi envolto naquela narrativa, para, de fato, aquelas crianças entrarem no cenário e fazerem uma imersão naquele cenário de jogo, e assim, motivando elas a estudar sobre aquele objetivo de aprendizagem do inglês. O terceiro elemento, então, é o progresso. E o progresso, ele está envolto em várias situações da nossa vida. Por exemplo, quando a gente entra no site, vai fazer o cadastro, tem lá, que a gente acabou a etapa 1 de 5, e a gente vê lá no início do site que tem uma barrinha de progresso, onde eu estou entendendo que eu ainda estou no início, eu estou no meio, eu estou no final, e aquela barrinha de progresso me faz motivar a terminar aquele cadastro. Ou, por exemplo, as empresas de cartão de crédito, que dependendo do nosso progresso, da quantidade de compras, a gente consegue ganhar alguns bônus. As empresas de milhas aéreas também fazem muito essa questão, utilizam muito o elemento do progresso, para poder engajar a utilização das milhas ou do cartão de crédito. E, por fim, o quarto elemento é o de time, é o de equipes. Então, quando a gente pensa em trabalhar com pequenos grupos, poder dar a esses pequenos grupos nomes, cores, uma identidade para que os participantes, nossos estudantes, consigam se perceber em um time, em uma equipe, e isso também é um elemento de jogo que motiva aquele estudante a vivenciar toda aquela imersão da gamificação que está sendo proposta. E, por último, tem uma missão, um objetivo claro na hora de gamificar. Então, no início da aula, que essa missão, que o objetivo daquele ali fica muito claro para todo mundo, e aí todos os estudantes, os participantes vão correr atrás, vão em busca e atingir aquela missão, aquele objetivo. E aí a gente já compreende, então, que a gamificação não é simplesmente comecei uma aula, trago o jogo, agora eu vou jogar esse jogo, eu coloco esse jogo de lado, e agora a gente vai continuá-lo normalmente. Então, gamificar não é simplesmente jogar coisas em um ambiente de aula. A gamificação está muito voltada na imersão, em trazer desde o início ao fim os elementos dos jogos. E aí, quando pensa numa imersão, lembra aqui de um aplicativo chamado Zumbies Run, que é um aplicativo de zumbi e de corrida. Então, o objetivo, a missão do aplicativo é fazer com que os seus usuários se engajem, se motivem a fazer uma atividade física de caminhada ou de corrida. Então, a ideia do aplicativo é quando vai começar a fazer a caminhada, coloca lá no ouvido o fone e aí escolhe, hoje eu quero caminhar dois minutos e correr três minutos em ciclos alternativos. E aí tem uma escolha no perfil da configuração desse aplicativo, coloca no ouvido o fone e começa a andar. E aí vai contando uma história, tem tudo uma narrativa, que a gente começa a imergir, a fazer uma imersão naquela narrativa. E aí a gente vai escutando os passos do zumbi chegar cada vez mais próximo. E aí é o momento de correr, corre, corre, corre. E aí quando o som do zumbi começa a ficar mais longe, é o momento de andar. E aí a gente se motiva a fazer aquela atividade física através daquela narrativa, daquela imersão que está sendo proposta ali através desse aplicativo. E aí já que a gente está falando sobre ferramentas digitais, eu deixo aqui algumas dicas de alguns aplicativos e sites que você pode utilizar para ajudar a sua turma na imersão da proposta de gamificação. Então é o Kahul, o Socrative, o FazGamer, Origami e o Quecrânio e o Abitica. São aí alguns aplicativos que você pode ter em mãos na hora de propor a gamificação. E quando se trata de avaliar então esse momento de aula com gamificação, tem quatro perguntas que são bem legais de se fazer. Na verdade quem responde ao final são os próprios participantes para a gente conseguir entender como é que foi a experiência dele nesse processo de gamificação. Então o primeiro é se o objetivo do jogo, o objetivo daquela imersão, se foi atingido. Então como eu falei, a gente fala sobre a missão no início da aula e aí se pergunta se para eles o objetivo daquele jogo foi atingido. Quais foram os problemas que foram resolvidos ao longo daquele momento de imersão? ou quais foram as principais dificuldades que eles tiveram para aquele momento do jogo? E aí a gente pode ali pincelar então algumas lacunas de aprendizagem que ainda está presente na nossa turma. E por fim, como que você percebe, como que você percebeu essa jornada? Como é que foi para esse estudante a experiência de ter essa jornada gamificada? E aí você se animou em gamificar algum momento de aula, alguma disciplina? Eu espero que sim. É de fato uma abordagem que traz uma motivação, que traz um engajamento muito grande das turmas que participam dessa imersão.